Música Na última semana, a vereadora Mariana Conte realizou no plenarinho da Câmara um debate sobre a regularização fundiária. Ela comentou o porquê é fundamental esse tipo de discussão. Eu acho que é muito importante a gente estar fazendo esse debate aqui na Câmara Municipal, até porque a gente está num momento crucial aqui na nossa cidade. Nós estamos no processo de debate do plano diretor, que se colocam imensos desafios. A vereadora falou também dos casos de reintegração de posse e as consequências. A vereadora falou da reintegração de posse da comunidade Nelson Mandela, que foi uma reintegração de posse bastante traumática na nossa cidade. A gente teve uma situação de, enfim, uma reintegração que na minha opinião também foi criminosa. E nós temos vários núcleos urbanos que estão sob ameaça de reintegração. E ao finalizar a reunião, Mariana Conte falou sobre a importância da habitação para a cidade. Então, a questão da habitação se torna ainda mais grave. Eu acho que é fundamental que a gente tenha o respaldo da legislação que foi construída, de anos e anos e anos, de muito trabalho, e que a gente aumente a participação popular e que a gente olhe para essa população como parte da cidade que tem que usufruir do processo de desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha o respaldo da cidade.